Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos resolver uma questão de direito constitucional. Quero convidar vocês para conhecer o nosso curso de 1.300 questões de direito constitucional, questões que estão disponíveis para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? A questão de hoje foi cobrada no concurso da Prefeitura de Pinhais. Vejam só. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Muito bem. A distinção existente entre brasileiro nato e naturalizado, as distinções são aquelas que estão previstas na Constituição. A lei, ela não pode estabelecer tal distinção. Verdadeira letrinha A. B. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais e mães estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Desde estes quem? Pai e mães estrangeiros. Se houve o nascimento no Brasil, aplica-se o critério e os soles. Critério de terra, né? De território. Então, neste caso, é considerado brasileiro nato? Sim. Letra C. São brasileiros naturalizados, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Se qualquer um deles está a serviço da República Federativa do Brasil, independentemente se nasceu no estrangeiro e é de pai brasileiro ou mãe brasileira, um critério alternativo, aplica-se o critério de sangue, né? Porque, veja, está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, neste caso, nós estamos diante de um brasileiro que será nato e não naturalizado. A letra C está errada. Qual que é o artigo da Constituição? É o 12, inciso 1º, a linha B. Letra D. São brasileiros naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Verdadeiro ou falso? São brasileiros naturalizados? Sim, verdadeiro. Letra E. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Também são brasileiros naturalizados? Verdadeira letra E. A única assertiva incorreta, que é a que nós estamos buscando, de fato, é a letrinha C, que é o gabarito da nossa questão selecionada de hoje. Tá bom? Gostaram, pessoal? É isso, então. Essa foi a nossa diquinha de hoje, né? Sobre o artigo 12, tão importante na Constituição. Dê o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.